Olha, agora uma pergunta, onde eu estou? Uma pergunta para o Milton Ratum, do Roger, da Folha de Parintins. Qual a importância de retratar a Amazônia de sua obra literária na adaptação do conto para o cinema? E o que eu acho interessante também, complementando essa pergunta, é que a gente tem um Brasil muito diverso, muito plural, né? Mas, em geral, o que a gente vê da Amazônia, em geral, são documentários, né? E eu acho muito bacana usar a Amazônia aí como locação de um filme no Rio Negro, uma coisa tão, principalmente para nós, para mim, aqui do Sudeste, de São Paulo, é um outro Brasil, né? É um Brasil, mas para nós é um outro Brasil, eu acho isso muito interessante. Então, é isso, Milton, como que é ver nessa Amazônia sua, né? Da sua obra literária, adaptada para o cinema. Está sem áudio. É de um jornalista de Parintins? Isso, é do jornalista da Folha de Parintins, Roger. Ô, Roger, bom, eu conheço a sua cidade desde a minha infância, vamos dizer assim, né? Eu fui a... Sem saber, eu estava num barco com família de amigos, que eles tinham um cinegrafista, o Silviano, foi um dos maiores documentaristas da Amazônia, né? Então, eu conheci o Parintins quando eu era muito jovem. Depois, eu fui várias vezes a Parintins para escrever o meu romance, Órfãs do Eldorado, que foi filmado pelo Guilherme Coelho, né? Também com o Daniel Oliveira, né? Que também faz um papel brilhante. Eu, cara, eu nasci a 200 metros do Rio Negro, então, eu tenho essa relação. O que mais me emociona na minha cidade, hoje, não é mais Manaus, exatamente. São as Anavilhanas, é o arquipélago, é o Rio Negro, né? É a floresta, porque a Manaus da minha infância, ela praticamente não existe mais. Então, eu acho que esses dois filmes, Órfãs do Eldorado, filmados em parte em Parintins e o Rio do Desejo, eles traduzem muito bem essa, vamos dizer, atmosfera dos romances e do conto, né? E eu diria que não é uma Amazônia exótica, né? Não é uma Amazônia da cor local, não é uma Amazônia para o inglês ver, não é uma, vamos dizer, não tem esse apelo da Amazônia pulmão do mundo, né? Que é um mito também, né? É uma Amazônia real, né? É uma Amazônia real que foi transcendente, né? Que o filme tornou transcendente, como toda a arte, né? E achei também que esses, os atores e as atrizes perceberam isso profundamente, né? Quer dizer, perceberam, né? Como diz o Guimarães Rosa, eu sou de onde eu nasci, eu sou de outros lugares. Então, você pode, que há epígrafe do Cinza do Norte, né? Você pode ser de onde você nasceu, mas você pode ser de outros lugares também. É quando o ator se faz outro, né? A atriz é outra, né? É outra sendo a mesma, né? Isso que é bonito na arte, né? Então, nada foi falseado nesses filmes. Nada foi falseado. Eu sinto uma, vamos dizer, uma grande empatia com esses dois filmes, porque eu percebo que eles não foram falseados. Os diretores e atores, vamos dizer, assimilaram essa vivência, essa cultura, né? Apesar do calor e dos mosquitos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma